Obrigado Tem que pôr no corpo agora Vai ficar bem iluminado Dá pra pôr né Desse cheiro de queimado Na minha bike Aí pra tirar tem que ensoldar Só que não tá colado É, tá solto né Pra tirar né Ju Se não pegar a lama Apesar que é prova d'água Mas aí vai estragar É, é silicone Não vai pegar a água não Não vai pegar a água não Mostra a diferença Ligado, desligado Ah, vai se chover né Mas tá tudo blindado Não tem problema Quanto tem hoje? Tem que parar pra tirar umas fotos né Ah, tá vindo? Sim Então vamos tirar umas fotos aí Vai mesmo? Não, não tá vindo Tá O meu celular foi aqui Foi tudo bom Mas que é o que eu vou fazer Com o espaço Com o espaço Com o espaço Tá, tá legal Aí primeiro isso foi isso Com o espaço Com o espaço Com o espaço Com o espaço Obrigado.